Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? 6 horas e 15 minutos, tomando meu café aqui, falar um pouquinho de Magazine Luiza e Via Varejo aí pra vocês que estão me perguntando bastante sobre essas duas empresas que estão caindo bastante nos últimos pregões. Então vamos falar um pouquinho delas. Nós estamos aí vivendo um cenário político bem conturbado com a questão da eleição do presidente Lula, que está comentando aí, falando que vai distribuir renda sem responsabilidade fiscal, não respeitando o teto de gastos. Então está bem complicado aí a situação da Bolsa de Valores nos últimos dias, pode ser que ocorra um rebaixamento do Brasil aí, então o investidor está saindo fora, né? Mas Magazine Luiza, Varejo, estava se recuperando, já estava na casa dos R$5,00 e agora dos dias pra cá ela já está batendo ali, já está perdendo os R$3,00 aí, né? Não surpreendendo aí se baixar dos R$3,00 aí na casa dos R$2,00 e pouco, como estava há uns meses atrás. Então o varejo tem apresentado aí, o varejo que é um setor bem arriscado por ter as margens bastante reduzidas, tem apresentado aí prejuízos recorrentes aí nos últimos trimestres, e então a incerteza está grande aí também, o investidor voltou aí a se preocupar aí com o cenário, e o que eu tenho pra dizer pra vocês é que varejo, sim, varejo é muito arriscado, varejo tem um histórico aí bastante complicado aí no Brasil devido às margens, né? As margens são muito ajustadas e agora com a concorrência aí tendem a ficar cada vez mais apertadas essas margens aí, beleza? Eu tenho Magazine Luiza na minha carteira, tenho via varejo, meu preço médio é bem baixo, eu comprei bem quase, quase nas mínimas, não me preocupo porque é uma posição pequena, então essa posição que eu tenho ali sim é uma posição de crescimento que eu tenho na carteira, não recomendo a ninguém comprar varejo sem saber o que tá fazendo, né? Sem ter uma experiência, sem ter já uma consciência de investimento, porque o que que acontece? Você pode sofrer com as consequências do mercado, então o que acontece com a maioria das pessoas é entrar em desespero e vender, compra na alta e vende na baixa, que é a maior certeza do mercado aí pra quem tá iniciando, né? O pessoal acaba fazendo esse tipo de postura aí de compra na baixa, desculpa, compra na alta, a ação começa a cair, se apavora, vende posição e acaba realizando prejuízo. Então assim, não recomendo, não é recomendação, é uma pequena parte da minha carteira que eu tenho, que eu tenho muita confiança que não vai ser agora que essas empresas vão deixar de existir, porém não é uma recomendação, beleza? Me comenta, comenta no vídeo abaixo se você tem ou se você está assistindo esse vídeo pensando em comprar via varejo, qual que é a sua ideia sobre as empresas, comenta por favor, eu quero saber, eu vou responder todos os comentários e já deixa o seu like, se inscreve no canal aí e se quiser seguir lá, Viva Investe Oficial no Instagram, será um prazer recebê-los. Valeu, um ótimo dia a todos e até a próxima.